Cruzeiro do Alegre vence o Pai Sandu da Vila. Detalhes daqui a pouco. Música de abertura Olá torcedor, sou o Roberto, isso é um prazer, uma alegria muito grande ter vocês aqui no meu canal. Se você é novo ainda não é inscrito, se inscreva, aciona o sininho de notificações para que vocês fiquem aí por dentro das novidades. Também dos vídeos novos que estão chegando de tudo que acontece aqui nos esportes amadores de Surubim região. Vamos falar de futebol. Após ser liberado no último dia 21, o futebol amador e enfim também os esportes, coletivos aqui no estado de Pernambuco. Aos poucos vão votando ao normal aqui na cidade de Surubim e também na região. Inclusive no final de semana a equipe do Cruzeiro do Alegre, sob o comando do técnico Júnior, fez uma mistura importante no campo do Turinão, na Lagoa do Choro e venceu pelo placar de 2 a 1. A equipe do Pai Sandu saiu na frente com um gol de Caio, ainda expediçou um pento, teve boas chances de sair de campo com resultado positivo, mas infelizmente não aconteceu e a equipe do Cruzeiro levou a melhor. Conseguiu quase no final da etapa complementar, virar o jogo e venceu pelo placar de 2 a 1 com dois gols, um de Apolo e o outro de Nando, enquanto que Caio descontou para a equipe do Pai Sandu. A equipe do Cruzeiro, sob o comando do técnico Júnior, o técnico ficou feliz com esse importante resultado. após o fim do decreto, onde o futebol foi liberado, a equipe do Cruzeiro voltou a sua atividade fazendo seu primeiro amistoso, visando aí a sexta Copa de Verão, lá da comunidade da Barra da Onça, que tem como organizador o Jurami, a equipe do Cruzeiro que vai participar dessa competição. Essa competição está prevista para começar no mês de agosto, enquanto isso a equipe do Cruzeiro vai fazendo amistoso e se preparando, e já no seu primeiro amistoso conquistou aí sua primeira vitória, uma vitória muito boa, que deixa aí todo o elenco cruzeirense feliz da vida. É isso aí, torcedor! Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações, que vem muita novidade aqui no canal do Roberto Silva. Um abraço para todo mundo e promessa de voltar no próximo vídeo, se Deus quiser!